Música Salve salve, salve salve gente e amiga, estamos entrando no ar e começando mais um Galeria Clip aqui pela Boas Novas E hoje, a garganta tá mais ou menos, mas tem sexta fora hoje, entrevista muito bacana Com uma galera muito fera, que tem feito sucesso no Brasil inteiro, ministério muito bacana, ministério no santuário Alô Fred, me aperta o HD, meu bom, no santuário, aqui no Galeria Clip, sexta fora, roda Salve salve gente e amiga, estou em mais um sexta fora, e hoje, essa galera fera isso, mano, no santuário Demorou, mas chegou a hora, né? Demorou, mas chegou, Jesus, eu creio que o teu tempo é perfeito Legal, Jael Leonardo e Rafaela Carvalho Assim, eu já ouço falar muito de vocês, assim, de que vocês têm ministrado em vários lugares e tal Mas eu queria que vocês, e eu sei que vocês são oriundos de ministério de louvor, né? De envolvimento com igreja local Queria que vocês falassem assim, como foi essa coisa de... Porque muita gente tem envolvimento com a igreja local, se envolve com o ministério de louvor Mas até chegar ao ponto de, pô, vamos gravar um CD ou vamos criar uma banda, um ministério Que tenha uma funcionalidade extra à igreja local, que seja itinerante É um outro passo É verdade Como surge essa coisa desse chamado que vai além da igreja local? Nossa, eu acho muito interessante essa pergunta Porque foi muito natural, Lincoln Assim, a gente trabalhava... Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite Para todo mundo, né? A gente saiu falando, respondendo a pergunta Prazer todo o nosso de estar aqui no programa E respondendo a pergunta A gente desde pequenininho vem fazendo aquilo que a gente entende que é um chamado de Deus para a nossa vida Então foi tudo muito natural A gente começou a ministrar junto desde que nos conhecemos ali na igreja local Exatamente como você falou E os convites começam a acontecer As pessoas começam a querer que aquilo que viu ali quando foi visitar a sua igreja Seja levado para a igreja dela E nesse ponto nós já estávamos namorando e noivos, né? Já estávamos até noivos quando a gente falou Não, eu acredito que esse é o momento Da gente fazer, né? Um CD para que a gente possa levar esse louvor Então há mais lugares que saiam das quatro paredes aqui da nossa igreja Vamos levar isso para o nosso pastor na época, né? E o mais interessante é que a gente inicialmente pensava em fazer como um ministério local mesmo E o pastor falou assim Gente, eu vejo que Deus tem muito mais para vocês Eu quero liberar vocês Para que vocês possam fazer o CD E que isso alcance muito mais vidas Porque eu precisaria de alguma forma tê-los aqui sempre E eu sei que o que Deus vai fazer Vocês não vão poder se comprometer em estar aqui sempre Eu só quero continuar sendo pastor de vocês Abençoando vocês E dizendo que eu entendo o que Deus tem na vida de vocês E estou abençoando vocês para que esse CD Isso desde o primeiro Para que esse CD seja bênção aí para muitas nações Que eu sei que vai transpor as portas do nosso Rio de Janeiro Legal Então foi muito natural assim Foi muito bonito Você acha que isso foi um facilitador, Israel? Pelo fato de você ser produtor E facilitar uma série de coisas no aspecto de gravar De gravar uma trilha Já vê isso como uma composição O fato de você ter essa habilidade Isso é um facilitador? Acredito que sim Só que um agente mais facilitador ainda Foram as alianças Os contatos, os amigos É tão bom ter amigos, né? É, é fundamental E eu me lembro que no primeiro CD Nós não tínhamos condições financeiras Nós éramos de uma igreja local Tínhamos um desejo no coração Mas estávamos ali com um prazer gigantesco De fazer a obra de Deus na equipe de louvor Que a Rafa citou aqui Um belo dia nós fomos gravar um back vocal No CD de uma amiga E o produtor daquele CD falou Poxa, eu estou sabendo que você está casando com a Rafa Vocês estão noivos Falei, poxa, pois é Nossa, você tem um ministério tão bacana A Rafa também Vocês dois juntos Eu acho que daria para fazer um trabalho muito bacana Acho que casa perfeitamente Vamos fazer? Falei, rapaz Eu estou sem dinheiro, eu quero casar Ele, não, vamos fazendo E a gente começou a produzir juntos E gravamos uma primeira trilha Que virou um hit super bacana Que foi tão estrondoso para nós Esse hit, que é a Cântico de Ana Que quando nós assinamos com a atual gravadora Foi consenso geral que entrasse nesse disco pela gravadora Porque o pessoal que não nos conhece ainda Que nós estamos conhecendo agora A gente começou com o primeiro CD E esse primeiro CD Ele atingiu mais o âmbito do Rio de Janeiro Um pouco mais local Já no segundo que Deus abriu as portas Já também com a benção da gravadora e tudo mais Abriu as portas mais a nível nacional e tudo mais Assim, o Brasil, ele musicalmente A música cristã Teve um boom assim No final dos anos 90, né? Com uma afluência assim do diante do trono Para a nação brasileira Vários ministérios surgiram Aqui no Rio de Janeiro Eu podia citar o antigo Toque no Altar Que é o Trazendo a Arca Mas aí depois parece que houve uma onda assim de baixa Aí parece que começam a surgir bandas e tal Como é que vocês veem o cenário Da música cristã no Brasil E a chegada de vocês como um ministério de louvor? Essa pergunta é excelente, Lincoln Porque assim Eu entendo a alta E entendo a baixa desse período De uma forma muito natural Pela vivência que a gente teve Porque há uma dificuldade muito grande A igreja quando, por exemplo Convida o ministério diante do trono Ele quer o ministério completo E é muito difícil É uma estrutura muito grande É um povo enorme fazendo, né? Aquilo ali acontecer E nesse período Aí você começa a entender que Nossa, não é tão fácil assim Levar um ministério todo E aí as pessoas começam a abrir a exceção Para que uma banda já possa ser De uma forma mais fácil Mais viável para levar a igreja A gente precisou se adaptar muito Porque a gente entendeu Percebeu essa dificuldade E hoje a gente não deixa de ir a lugar nenhum Nós fazemos eventos grandes Shows Mas também vamos a igrejas pequenas Que tem dificuldade E para fazer isso Você precisa abrir mão de alguma coisa Porque às vezes a igreja não tem possibilidade De levar o seu ministério completo É aí que em alguns lugares A gente, para não deixar de estar Vamos nós dois Então eu acredito que essa mudança Essa coisa do boom Que é maravilhoso Tem um ministério de louvor inteiro Na sua igreja é excelente Mas é difícil É custoso Para muitos lugares é difícil Então eu acredito que nesse período É que a gente tem essa mudança Partiu do ministério Boom Aí vem para uma coisa um pouco mais clean Uma banda Até fazer uma banda às vezes reduzida De três Eu já vi Bandas atenderem a agenda com três pessoas Fazer uma coisa mais reduzida Para não deixar de estar em determinado local Eu acho que é isso Eu queria só acrescentar isso Que ela falou Perfeitamente Eu não vejo que haja uma lacuna Porque a gente sempre tem alguém Que está muito forte Naquela situação Naquele tempo Se teve lá o Diante do Trono Depois veio trazendo a Arca Teve um boom Dos Mão Lázaro Aquela coisa toda O Tales Que abriu muitas portas Inclusive na questão do secular E tudo mais Hoje eu acho que a situação Está um tanto quanto igualitária Para boa parte desses cantores Eu não vejo alguém que esteja Em uma proeminência tão grande Só que eu não vejo isso De forma negativa Eu acho que isso tem um pouco a ver Com a economia do país sim Mas também tem a ver Com a informação das igrejas As igrejas estão tendo Através da internet Através dos cantores Que se expõem nas suas mídias pessoais E as igrejas agora Elas não convidam mais o cantor Por causa da proeminência Mas porque tem a ver com o seu ministério Entendeu? O que também é legal Porque existem igrejas Que por exemplo Tem um congresso de jovens Que querem trazer um cantor X Porque ele está realmente Bombando, está estourado E levam o cantor X E pagam por aquilo Chegam a um acordo por aquilo E as vezes o cantor chega na igreja E o ministério da igreja Veja, não é o artista, o cantor Aquele ministério Aquele povo Aquelas ovelhas Estão acostumadas com um determinado tipo De adoração E hoje a internet Tem feito os pastores e as igrejas Enxergarem melhor Quem é o cantor, o artista E eu não estou falando a nível De pecado, de coisa errada Não, nada disso Estou falando em relação A estilos de adoração Eu consigo Antes de tê-lo Antes de simplesmente Ouvir o seu CD Eu consigo enxergar Quem é você Como você é E se vale a pena você Vir na minha igreja Nesse congresso Talvez aqui não seja legal Talvez eu deva aguardar você Para um outro congresso De casais E essa igualitariedade Não sei se existe essa palavra Eu acho que está muito bacana Ele tem aberto porta Para outras possibilidades Legal A gente vai para o intervalinho Rapidinho E no próximo bloco Tem mais essa galera Feríssima No Santuário Eu volto já Legal A gente está de volta Eu estou aqui com a galera Do No Santuário Essa galera Feríssima A gente estava falando Sobre esse cenário Vocês acham que mudou Muita coisa Teve uma mudança Também interessante Que foi essa questão Da mídia como um todo A mídia de uma forma geral O mercado As gravadoras Que são gravadoras Tradicionalmente seculares Tem selos Gospel e tal Mas de uma forma assim De estilo Já é O Leo estava falando Sobre essa questão De estilo e tal Vocês acham que mudou Qual o cenário da música Cristã hoje Que a gente vive Eu não acho que mudou Eu acho que se tornou conhecido Entendeu Sempre teve o byband Sempre teve o pop rock Sempre teve rock Sempre teve adoração Congregacional Sempre teve o O rastapé Do penteca Sempre teve Eu acho que O advento dos selos Dos selos gospel Nas grandes gravadoras Que são tradicionalmente Seculares Como você falou E o advento Da mídia social Como ferramenta Principal de trabalho Hoje em dia Porque se tornou Tornou tudo isso conhecido Muita gente Por exemplo Na TV No programa de TV aberta Que chama hoje Um artista gospel Para o seu programa De TV aberta Trouxe uma surpresa Muito grande Para esse pessoal E eles às vezes Até tratam Como novidade Poxa que legal A gente saber Que tem esse estilo De música gospel Inovador Gospel Não é inovador Sempre teve Sempre teve É que a galera Não conhecia Não conhecia Então eu vejo Dessa forma Acho que é isso Assim Quando a gente fala De um ministério Tem essa coisa Da administração Sim Tem uma banda A banda é uma coisa Mais de áudio Eu conversava Com o Leonardo Gonçalves Não Eu sou do tempo Eu sou do tempo do áudio E tal Aí eu falava Não cara É que a nossa característica Da nossa música Às vezes tem a coisa Da administração Tem a coisa Que é visual Que é uma coisa Mais prática Mais efetiva Vocês tem expectativa De gravar um DVD Porque o DVD Ele meio que Retrata Essa coisa Da administração Daquele ministério É a forma Que eles atuam Exato Existe essa expectativa? A gente principalmente A gente até brinca Falando que Não dá pra gente Fazer CD em estúdio A gente não Tem que ser um esquema De ao vivo Não tem o perfil Não tem Nosso primeiro CD É ao vivo Nosso segundo Pela gravadora Foi inclusive Assim Uma Um fator Que tem que ser É esse aqui É esse CD O mais recente Nosso Vai fazer aí Um aninho ainda Tá novinho E esse CD Foi assim A gravadora Gente Vocês não estão entendendo Eu quero E preciso Do que vocês São ao vivo E a gente ficou Muito feliz Por isso Porque o ministério De louvor É isso É aquilo Que acontece No momento E já tá Numa fase Assim Onde as pessoas Nos cobram muito A gente A gente Se cobra também Porque a gente Sabe que chegou O momento do DVD Precisa acontecer E a gente Tá se planejando Pra isso Esse ano A gente tem aí Alguns singles Que nós vamos lançar No decorrer do ano Até o fim do ano Single com parceria Coisas bem legais Pra que a gente Possa aí Pro fim do ano Iniciozinho Do ano que vem Tá fazendo Um DVD Bem legal Com aquilo De melhor Que a gente teve No nosso primeiro Que nos fez chegar Até o segundo Com o que tá acontecendo De maravilhoso Nesse segundo E com o que vai acontecer No decorrer desse ano Aí eu acho que vai ficar Um trabalho assim Bem bonito Bem legal E bem o que nós somos Mesmo Assim Bem Outro dia eu tava Conversando com uma pessoa Que falou assim Eu falei Cara como é que Como é que você consegue Tanto sucesso Assim As coisas Uma atrás da outra Ele olhou assim Pra cozinha Ele gosta de comer Aí ele falou assim O livro Isso aqui é igual cozinha Eu falei Igual cozinha Como é que é isso Ele falou assim Quando eu vou comprar Os ingredientes É que começa tudo Quer dizer Seleção de repertório É um negócio Que retrata muito O reflexo Daquilo que vai ser O projeto É uma busca É uma construção Isso Como é que vocês fazem Essa questão de Composições Se vão entrar Autorias e parcerias De fora Como é que é O encaminhamento Isso no meio De uma De uma estrada Assim De tá fazendo eventos De tá se envolvendo Com uma igreja Como é que é o dia a dia Dessa construção De um repertório Pra um projeto Bom Comigo não tem uma regra Lincoln É Eu Eu Nós compusemos Canções Pro primeiro CD Diante Da Da decisão De gravar O primeiro CD E Esporadicamente Ouvindo uma pregação Ou outra Ao final de uma pregação Quando Gera um Clima de adoração Ao final da pregação Baseado no texto Da mensagem Isso é legal Já é um insight Exatamente Já é um insight Gente São as melhores Eu gosto muito De prestar atenção Em pregação Anotar Porque dá canção Legal Canção Baseada em texto bíblico Legal Que é mais legal A gente preza Gosto muito disso E No segundo CD Aconteceu isso também Poxa Precisamos fazer um segundo disco Agora a gente tá com gravadora Vamos trabalhar isso E começou a pintar Começar a derramar coisas Porque se eu sentar pra escrever Linco Não sai nada Não sai Não sai A gente não sai Já aconteceu também A gente tá no carro Colocamos algumas canções Que a gente costumava Colocar mesmo De louvor E daqui a pouco Uma delas Que a gente até Gravou nesse CD Que é uma versão Da Juan Rosario Ele é ótimo pra falar Eu não Mas enquanto Tocava a canção Eu comecei a chorar Compulsivamente Sentindo a presença De Deus ali E comecei a falar Eu quero gravar Essa canção Eu quero gravar E não é só você De boas canções É você realmente Contar uma história Do início ao fim As canções O disco Ele precisa ter início Às vezes Eu vejo isso Eu sou da antiga também Às vezes Eu vejo Um negócio Meio coxa De retalho Uma canção Daqui Outra de lá Outra de lá Só pra completar O repertório Após o papo Tá muito bom Mas infelizmente Meu Deus Acredito A gente vai ter que encerrar Não acredito não Gente Coisa boa É assim Passar rápido A gente nem sente O negócio aqui E é embora Mas muito obrigado Pela presença de vocês E Deus abençoe Muito o ministério de vocês Obrigada É um prazer Estar aqui com vocês Fiquem ligados aí Que a gente vai de mais música Da galera do Nosso Santuário Super valeu E tchau tchau Legal Obrigado pela sua companhia Agradecer a galera do Nosso Santuário Um grande abraço Super abraço a todos E se você gostou Escreva pra gente Participe O bacana É você ter envolvimento Com a nossa programação E participar Não deixe de escrever Ficar ligado Na nossa programação Boa música Você sabe que é endereço certo Aqui no Galeria Clip Uma coisa que fica na minha memória Do bate-papo com o ministério Nosso Santuário É essa coisa de envolvimento Com a igreja local O ministério que surgiu Na igreja local Envolvimento com o ministério De louvor e adoração Envolvimento com a igreja É muito bacana Quando a gente se dedica A vida ministerial na igreja E dali A gente consegue entender A forma propulsora Que Deus Coloca oportunidades Grandiosas Na nossa vida As vezes as pessoas Tem a propulsão Daquilo que tem sido Seu sonho Deus te abençoe muito Supervalinho E tchau, tchau Com a igreja local E tchau, tchau